Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou hoje mais ou menos. Acontece que a Conjuntivit me pegou. Ou melhor, ela me pegou não. Eu peguei ela, mas peguei sem querer. Não, 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 não. Na verdade, eu acho que ela me pegou de jeito. Foi isso que aconteceu. Acontece que aqui em casa foi assim, uma virose. Primeiro, Vanessa pegou, que passou para Larissa, que passou para o pai dela, meu esposo, e que sobrou para mim também, né gente? Ah não, viu? Terrível. Mas, fazer o que, né? Vamos tratar dessa Conjuntivit. Aí, o que aconteceu? Eu sou cagada, odeio ir no médico, odeio, detesto. Mas, não teve jeito, né? Primeiro eu fui no médico com a Vanessa, depois eu tive que ir de novo com a Larissa. Aí, meu esposo foi lá também, resolveu o probleminha dele, mais ou menos, né? Porque, até hoje, ele tá com o olho todo bichado. Porque a Conjuntivit dele tá há mais de 15 dias. E eu não quero isso pra mim, ó, de jeito nenhum. Aí, o que acontece? Resolvi mexer em minhas bolinhas e fazer uns paranauê aí. E vamos que vamos. Mas, eu quero falar pra vocês aí que Conjuntivit é uma coisa séria, é uma virose. E, as precauções, é, tem que ser feitas, pessoal. Toda hora que eu me lembro, eu vou lá, lavo as mãos e venho e passo álcool gelo. Além disso, pessoal, comprei a solução fisiológica. Coloquei até na geladeira, porque teve uma amiga minha que falou que, quando ela tá geladinha, o efeito dela é melhor, que ela dá um alívio no olho. Então, eu coloquei na geladeira e tô lavando o olho, borrifando bastante, assim, ó. Ó, abre aí, boteco, oião e espirra lá no fundo mesmo. É horrível, mas tem que fazer isso. E aí, além disso, pessoal, também fui no médico e, ó, sim, porque com a saúde não se brinca, né? Então, tô pingando colírio também, seis vezes ao dia, de quatro em quatro horas. Eu, que não sou boba nada, fui cutucando lá na internet, né? Todo mundo faz isso hoje em dia. E vi uma receitinha lá. Ih, é por isso que vocês estão vendo aí uma cenoura. Então, pessoal, vou fazer a receitinha. O que é que custa, né? Já que tá falando lá que o trem funciona e que cura. É com um ou, no máximo, dois dias. E tem gente que foi curada até num dia só. Então, né, por que não tentar, né? Então, vamos de Paranauê, ó. Cenoura. E eu peguei aqui meu descascadorzinho, que isso aqui é vida. Terrível, né? Mas, pra toda de casa, isso aqui é muito útil, tá? Então, vamos lá. Acompanha aí a receitinha. Eu não recomendo ninguém fazer, tá? Foi uma coisa que eu fiz, porque eu sou da pavirada mesmo. Mas, você não é obrigado. Qualquer coisa aí, vai no médico, tá? Ele vai te receitar lá um polírio. Que talvez não seja esse, porque a minha conjuntivite, pra quem não sabe, tem vários tipos. A minha conjuntivite é uma conjuntivite simples e viral, né? Transmitida aí pelo ar. E, por exemplo, você vai lá, pegou na porta. Coçou o olho, pegou na porta. Aí, vem outro, pega aqui também. Coça o olho. Se cagou. É, mais ou menos assim. Então, vou parar de conversa e vamos pra receitinha. Acompanha o vídeo, tá? Se você gostar, deixa o joinha pra mim. E se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E eu tô de longe pra não passar conjuntivite pra vocês. Porque eu tenho que tá feio. Eu tô, com o perdão da palavra, ferrada. Então, vamos pro vídeo. Então, já cortei aqui a cenoura. Porque eu não vou precisar disso tudo, né? O restante da cenoura eu vou guardar pra mim ficar fitness. E vamos lá. Olha, gente. Olha que facilidade. Que produtinho maravilhoso. Olha, gente. Olha. Dona Maria de plantão. Você precisa de um trequinho desse. Olha, gente. Que facilidade. Imagina você aí com um saco de cenoura pra descascar. E você com um produtinho desse maravilhoso de... Tcharam! Olha, que chiquérrimo. Rapidão. Vou lá dar uma lavada nesse aqui agora. Espere aí, gente. Já lavei. E agora eu vou cortar aqui em rodelas. Ó. Rodelinhas. Ai. Olha, rodelas. E agora vamos pro liquidificador. Então é isso. Vamos... Pegamos o liquidificador. E... Jogar cenoura aqui dentro. E... Musiquinha. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma compressa com... Usando aqui esse papel toalha. Fazer uma compressa. Vamos dobrar aqui. Pegar aqui com essa espátula pra não arranhar aqui meu liquidificador. Vamos lá. Olha, pessoal. Tá bem moidinha, tá? Então nós vamos fazer aqui uma compressa. Dobra pra um lado, dobra pro outro. E... Vira assim. E assim. Tá vendo? Aí fica molhado. Já tô aqui deitadinha. No meu sofá. Vendo... Ana Maria Braga. E vamos lá, né? Tô aqui de castigo. E vamos ver se o trequinho aqui de cenoura realmente funciona. E os olhos, pessoal, tão horríveis. Olha. E eu vou tá fazendo nos dois, tá? E vou fazer três vezes ao dia. E vamos ver se o treino vai funcionar mesmo. Tá? Se funcionar, eu conto pra vocês aí no final do vídeo, tá? Se melhorou, se tá melhorando, como que tá. E eu vou contar pra vocês. Se funciona. Então vamos lá, aqui, de castigo. E vou ficar aqui 30 minutos. 30 minutos aqui de castigo. Mas pelo menos a Ana Maria Braga tá aqui me acompanhando, ó. Não tá aqui escutando ela. Não dá pra virar, pra assistir, mas... Tô escutando tudo, né? Então não é um castigo assim tão ruim, né? Então, esse olho já tá até um pouquinho melhor, ó. Acho que o colírio tá funcionando, né? E tem que funcionar, né? Porque colírio, né, gente? Ó. Ó, caro, né? Porque um colírio aí é uns 38 reais, né? E aqui em casa, sem brincadeira, o trem ficou feio, viu? Porque, na verdade, nós compramos aí, ó, cinco colírios. Porque a doida aqui esvaziou um colírio inteiro no olho quase um dia. Porque eu não tava sentindo. Tava tão ruim, gente. Hoje já tá melhor. Mas tava tão ruim. Que eu não tava conseguindo nem sentir os pingos do colírio no meu olho. Então, eu fui pingando, pingando e sopei tudo. E acabei com o colírio. Meu marido teve que comprar outro colírio pra mim. Porque, né? A mãe aqui é meia doida da cabeça. Então, eu vou parar de conversar. Senão, eu acho que o trem nem funciona aqui, né? Então, eu vou parar de conversar demais. Porque eu acho que... Vou ficar aqui de repouso aqui. Torcer. Muita fé. Tô até cruzando os dedos. Gente, é horrível ficar doente. É horrível. É horrível. Ai, eu odeio. Nossa. É terrível isso. E olha, gente. Olha, nada. E você fica com o olho fechado, tá? Não fica com o olho aberto, tá? É o olho fechado. Eu acho que vai entrar assim, tipo um... Um caldinho assim, um pouquinho, né? E, na verdade, dá um certo alívio. Porque é geladinho. Vamos ver, né? Vamos ver se o trem vai funcionar. Tchau, tchau. Obrigado.